Cooperação na área de defesa entre Brasil e Estados Unidos, tema da visita do secretário norte-americano ao país. Para o governo brasileiro, é preciso eliminar as barreiras de transferência de tecnologia. É a primeira vez que Leão Panetta veio ao Brasil como secretário de defesa dos Estados Unidos. Eles deram sequência ao diálogo de cooperação em defesa, iniciado no último encontro da presidenta Dilma Rousseff com o presidente Barack Obama em Washington. Para o ministro Celso Amorim, além da ampliação do comércio de equipamentos de defesa entre Brasil e Estados Unidos, é indispensável também que os dois países intensifiquem a transferência de tecnologias do setor. Nós temos interesse, sempre que possível, em atrair para a produção no Brasil e para a transferência de tecnologia no Brasil. Dentro dessa filosofia, não é só compra e venda, é realmente a capacidade de criar parcerias. O Panetta destacou a liderança do Brasil na América Latina e no mundo e a cultura de paz do país. O secretário norte-americano considera que a expansão do comércio na área de defesa entre Brasil e Estados Unidos vai ampliar oportunidades de emprego no setor. O diálogo de cooperação em defesa vai ter sequência em viagem que o ministro Celso Amorim vai fazer a Washington em data a ser confirmada.